Sucesso, parceiro! Fozão, menina bronzeada pra galera! Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra no seu coração Mas a madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Tá sentindo falta da cama amarrotada Nas roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bora de sucesso Bora pirulito Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra no seu coração Mas a madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração No meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Bata sentindo falta da cama amarrotada Da sopa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar É loucozão Vem de nós é isso, sacana Bora dançar Bora dançar Bora dançar Bora dançar Sucesso parceiro Galanteador Bom de papo Chega nela Não demorou muito A gente ficou Aleguer empresário Tinha uma high looks Nas minhas mentiras Ela acreditou A verdade é que eu não passo de um pinhão Tenho um carro velho e um coração No meu beijo quente ela se amarrou No final da festa pedi uma prova de amor Oh, piripiri, piripiri, piriguete Prova que me amanda no meu chavete Oh, piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Oh, piripiri, piripiri, piriguete Prova que me amanda no meu chavete Oh, piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Bora, bora, bora Alô, cuzão Alô, cuzão, seu sacana Bora, pirulito Galanteador e bom de papo chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário Tinha uma high looks Nas minhas mentiras ela acreditou Mas hoje eu não posso mudar de um pinhão Tenho um carro velho e um coração No meus beijos quentes ela se amarrou No final da festa pedi uma prova de amor Oh, piripiri, piripiri, piriguete Prova que me amanda no meu chavete Oh, piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Oh, piripiri, piripiri, piriguete Prova que me amanda no meu chavete Oh, piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Não, neguinha, bora! Fozão, menina bronzeada pra galera Bora, pirulito! Forra, seu menina bronzeada pra galera Vem dar rolando meu cavalo Vem ver tudo que tem melhor Vem ser meu cabeça de gado na fazenda Em Goiás, a mulherada vem curtir com o papai Vem ser meu cabeça de gado na fazenda Em Goiás, a mulherada vem curtir com o papai Ah, que duvida cruel, não sei que vou passear Se é na minha Ferrari, é no Mustang, é no Jaguar Volante, pente rosa, quarto de milha, alazão Cheio de nota de senha, festa no meu caminhão É que o vaqueiro gosta, é que o vaqueiro quer Vem ser com o buleba rodeado de mulher É que o vaqueiro gosta, é que o vaqueiro quer É que o vaqueiro gosta, é que o vaqueiro quer Vem ser com o vaqueiro quer Vem ser com o buleba rodeado de mulher Bora, sucesso! Bora, pirulito! Ô, busca, vem a boa, nega! Vem, senhor! E vem da rolé no meu cabalo Vem ver do que é melhor Vem ser na minha fazenda É top e é luxúria Vem ser minha cabeça de gado na fazenda Em Goiás, a mulherada vem curtir com o papai Ah, que duvida cruel, não sei que vou passear Se é na minha Ferrari, é no Mustang, é no Jaguar Volante, pente rosa, é quatro de milha, razão Cheio de nota, de senha, faça no meu caminhão É que o vaqueiro gosta, é que o vaqueiro quer Vem ser com o buleba rodeado de mulher É que o vaqueiro gosta, é que o vaqueiro quer Vem ser com o buleba rodeado de mulher É que o vaqueiro gosta, é que o vaqueiro quer Vem ser com o buleba rodeado de mulher É que o vaqueiro gosta, é que o vaqueiro quer Vem ser com o buleba rodeado de mulher Sucesso a gente toca Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade sou chamado de uma tutu Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas o meio do gado eu sou um doutor também Sucesso! A novia me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou baqueiro do sertão, sou caboclo apaixonado Nasci no pé da serra, me criei no meio do gado Tomando banho de cacima, lá mesmo matando a sede Bebendo leite de vaca, com cuscuz e milho verde Montando em cavalo bravo, rolando em cima da cela Ouvindo cantar do galo e o bater da cancela Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade sou chamado de uma tutu Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas o meio do gado eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade sou chamado de uma tutu Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas o meio do gado eu sou um doutor também Sucesso parceiro! Bora, pirulito! A novia me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Baqueiro do sertão, sou caboclo apaixonado Nasci no pé da serra, me criei no meio do gado Tomando banho de cacimba, lá mesmo matando a sede Bebendo leite de vaca, com cuscuz e milho verde Montando em cavalo bravo, rolando em cima da cela Ouvindo cantar do galo e o bater da cancela Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade sou chamado de uma tutu Perto de doutor, não sou ninguém Lá no meio do gado eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade sou chamado de matutu Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas o meio do gado eu sou um doutor também Olá, neguinha! Arruminhas novas, tamo chegando! Com dinheiro no bolso, ouro no pescoço A mulherada cola em mim Com dinheiro no bolso, ouro no pescoço Vida de vaca, eu nem estima, senhor Música nova pra galera Na sexta-feira preparo meu paredão Já compro a bebida, mando lava meu carrão Convido os amigos pra fazer a trupada Convido as raios pra trazer a mulherada A mulherada chega e é muito isso que não dá gira É no São João da Barra, dou um grito de vaqueiro Aí pega a morena e a loura, tô afim Beijo uma, pega o outro, eu tô facinho Dinheiro no bolso, ouro no pescoço A mulherada cola em mim Com dinheiro no bolso, ouro no pescoço Vida de vaqueiro é assim Com dinheiro no bolso, ouro no pescoço A mulherada cola em mim Com dinheiro no bolso, ouro no pescoço Vida de vaqueiro é assim, você Sucesso a gente toca, legal Na sexta-feira preparo meu paredão Já compro a bebida, mando lava meu carrão Convido os amigos pra fazer a trupada Convido as raios pra trazer a mulherada A mulherada chega e é muito isso que não dá gira É no São João da Barra, dou um grito de vaqueiro Aí pega a lourinha, morena, tô afim Beijo uma, pega o outro, eu tô facinho Dinheiro no bolso, ouro no pescoço A mulherada cola em mim Com dinheiro no bolso, ouro no pescoço Vida de vaqueiro é assim Com dinheiro no bolso, ouro no pescoço A mulherada cola em mim Com dinheiro no bolso, ouro no pescoço Vida de vaqueiro é assim Vida de vaqueiro é assim Vida de vaqueiro é assim Com dinheiro no bolso, ouro no pescoço Bora sucesso Bora vaqueiro Bora pra comitiva Vila nova de reinas aí, nega Bora pra comitiva Arrebentando os ferros aí, parceiro Bora sucesso Bora perolito Você foi embora, me deixou assim Nunca apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não Está sofrendo forte o meu coração Você foi embora, me deixou assim Nunca apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não Está sofrendo forte o meu coração Agora que te esqueci, você quer voltar Mas tô bem, obrigada Vai embora Não preciso, amor, mais de você De hoje em diante, sei que vou viver Alô, mulherada Tô facinho Vem beijar na minha boca, te chamar de benzinho Lembrar do meu passado Quero um não, só quero alegria Pro meu coração Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Conviver com a mulherada, sem me apaixonar Oh, 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 oh Menino da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Conviver com a mulherada, sem me apaixonar Bora, sucesso Força, menina bronzeada da galera A pisadinha voltou, negão Você foi embora Você foi embora, me deixou assim Louca, apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não Está sofrendo forte o meu coração Agora que te esqueci, você quer voltar Mas tô bem, obrigada Vai embora Não preciso, amor, mais de você De hoje em diante, sei que vou viver Alô mulherada, tô facinho Vem beijar na minha boca e te chamar de benzinho Lembrar do meu passado, quero não Quero felicidade pro meu coração Oh, 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 oh Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada, sem me apaixonar Oh, 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 oh Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada, sem me apaixonar Vou viver com a mulherada, sem me apaixonar Sucesso! Medo a ser, estou ligando, amor, nesse momento Mas fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei, estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração veio pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morada em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não senti nada com sua partida Mas com um só dedo não se tapa o sol Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morada em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva minhas fantasias Devolva minhas fantasias Devolva minhas fantasias Os dias que são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Eu vou parar meu carro na frente de um cabaré Vai ter muita mulher Vai ter muita mulher Vai ter muita habilita Todos puteiros me conhecem Sou o cara que alugou um caminhão Um banho cheio de rapariga Eu peguei fama de raparigueiro Minha ex-mulher diz que eu sou fuleiro Mas eu vou fazer jus à fama É, sou doido, eu já nasci assim Foi meu pai que me fez assim Fazer o que se elas me amam? Eu vou parar meu carro na frente de um cabaré Vai ter muita mulher Vai ter muita habilita Todo puteiro me conhece Sou o cara que alugou um avião Um banho cheio de rapariga Olha que eu vou parar meu carro na frente de um cabaré Vai ter muita mulher Vai ter muita habilita Todo puteiro me conhece Sou o cara que alugou um avião Um banho cheio de rapariga Por sucesso Eu já peguei fama de raparigueiro Minhas mulheres dizem que eu sou fuleiro Mas eu vou fazer jus à fama É, sou meio doido, eu já nasci assim Foi o meu pai que me fez assim Fazer o que se elas me amam? Eu vou parar meu carro na frente de um cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara que alugou um caminhão Pra encher de rapariga, olha Vou parar meu carro na frente de um cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara que alugou um avião Pra encher de rapariga Forra menina, broseada pra galera Boa sucesso